Fala aí rapaziada, beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês aqui um pouco da favela, cara Favela feita pelo Gila Aquela favela que eu fiz o vídeo do GTA... O GTA V, acho que foi o último vídeo, se eu não me engano, que eu fiz o GTA V Vou mostrar ela toda pra vocês Eu tô aqui no servidor caseiro aqui do Old Bob Tudo que vocês estão vendo aqui é dele, cara Todos esses mods, carro, esses locais, tudo que é dele Então eu vou mostrar pra vocês aí a favela Essa aqui é a base da Rota já, né? Vou mostrar um pouquinho pra vocês, vou entrar aqui no carro da Rotam Essa aqui é a base da Rota Tá ali atrás a mensagemzinha aqui, ó A Rota é reservada aos heróis A basezinha é massa, cara, dá pra ver que ficou muito show Agora nós vamos sair aqui da base e vamos virar pra favela Vou mostrar pra vocês um pouquinho dela Tem um cara querendo entrar aqui, mas acho que ele tá bêbado, velho Vamos ligar aqui a sirene aqui pro pessoal não bater no carro, velho Eita porra Esse saltinho aqui sinistro, hein? Aqui já tá um pouquinho da favela aqui, né? Pela parte de trás dela Vamos entrar lá no centro da favela, lá Se o gráfico tiver um pouco ruim, cara O gráfico não, né? O vídeo Eu deixei o jogo todo no máximo, cara Mas mesmo assim Eu fiz um testezinho e não ficou tão bom não, cara Mas é porque o NVIDIA Experience não tá funcionando no FIVE, né? Então não dá pra gravar com ele Tem que gravar com outro programa A qualidade não fica o mesmo Tá, aqui a gente entrou na favela já, ó Aqui é a, tipo, a garagem, né? Tipo, o estacionamento da favela Tem as marcações aqui Essa favela aqui, ela foi feita Eu já falei isso aqui no início Ela foi feita pelo Guila, cara O site dele vai estar aí na descrição do vídeo Ele também fez uma outra favela Só que Essa aqui que eu tô mostrando pra vocês Ela é paga Se eu não me engano tá 50 reais pra ter ela E ele fez uma outra grátis, cara Tá lá no site dele Eu vou fazer um videozinho Também mostrando ela mais pra frente Beleza Aqui já é a entrada da favela Já tem um bequinho ali Massa se quebra-mola, né? Olha que sinistro Quebra-mola que foda Brasil, mostra sua cara ali, a pintura Beleza Aqui a gente pode descer, né? Da favela Mas eu quero mostrar o que tem aqui pra cima, cara Bom, aqui a gente vai ter que ir a pega Deixar o carro aqui Vambora lá Caralho, o cara batendo no meu carro aqui, tio E aí, meu irmão? Vaz daqui, vaz, vaz, vai, 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 vai Vaz daqui, porra Tomando um currada só, velho Isso aí, corre mesmo Cara, achei essa favela muito foda, velho É gigante, gigante, velho Não sei nem quanto tempo vai demorar pra eu mostrar ela toda, velho Tá, aqui tem um caminhozinho, né? E aqui é uma parte massa que eu gosto dessa favela aqui É o campo, cara Olha que truque foda Esse campinho ficou sinistro, velho Dá pra fazer muita coisa aqui nessa favela, velho Ela é gigante E a, tipo, as ruazinhas que tem dentro dela Não é bugada, velho Parece que é do próprio jogo Então ficou perfeito aqui, velho Caralho aqui Bola lá pra cima Agora Vamos ver o que tem aqui pra cima Nessa favela Tá cheio de gente aqui a favela, velho Tá pra cá, se eu não me engano É a É a pracinha da favela, cara Deixa eu ver aqui se é aqui mesmo Uma pracinha da favela Sim, aqui é a pracinha da favela Tem uma pistinha de skate aqui Ou você pode também usar a bicicleta pra fazer umas paradas Tem um cara ali vendendo fruta Olha o pessoal tá se comunicando ali Tem uma pracinha ali, né? Pra criança brincar, tá ligado? Olha o pessoal vendendo frutinha aí Agora nós vamos para um outro ponto da favela Eu acho que eu já mostrei tudo aqui nessa parte Deve ter mais alguns bequinhos pra entrar aqui Mas é muito grande, cara Deixa eu lá embaixo pegar o carro Que a gente vai pra outro ponto da favela Ah, aqui, ó Olha essa parte aqui, ó Um terrão, cara Eu vou pegar o carro e vou descendo esse terrão aqui Vamos ver o que vai dar, velho Eu nunca passei por aqui, não, velho Não tinha chegado a ver aquele caminho de terra ali Vamos ver onde que vai dar Vamos subir aqui essa escadinha Já vamos descer Ficou perfeito, olha isso Isso vai dar aonde, cara? Caralho Faz parte também, vamos ver Ai Já me deu uma amassadinha no carro ali Acho que isso aqui não dá em nada não Vamos ver Acho que eu meio que me ferrei aqui Nada pra ter vindo pra cá não Tá, mas a gente vai ter que ir lá pro outro lugar Lá pro outro lado da favela Ah, dá pra subir aí de novo De boa Subir aqui Isso aqui já é outra subida Não é a mesma Então dá pra ver que dá pra se perder fácil aqui nessa porra, hein, velho Ficou por onde? Ah, tá Aqui era pra eu me descer mesmo Beleza Agora nós vamos lá pro outro lado da favela Quando eu estiver chegando lá eu volto Caralho, se liga só, velho Olha o tamanho da favela só daquele lado ali Tem mais um outro lá que a gente vai visitar ainda Qualquer coisa eu vou usar um programinha aqui Que eu fico lá de cima, tá ligado? Fico flutuando Aí eu mostro mais coisas pra vocês Por enquanto vamos de carro aqui Vamos entrar aqui, ó Vou deixar o carro estacionado bem ali na garagezinha que tem Agora vamos subir a pé, cara Ali tem uma escadinha pra subir Mas eu vou cortar um caminhozinho aqui Beleza Olha essa vielinha, cara Parece muito o negócio de favela, velho Aquele vídeo que eu fiz aqui, ó Trocando os tiros Olha os caras ficam assustados Vamos ver o que tem mais aqui pra cima Mais um bequinho Aqui dá pra subir, ó Olha que loucura Olha a visão, velho Tamanho da favela, cara Acho que pra lá Pra lá acho que não tem mais nada, cara Eu vou Eu vou flutuar aqui Ah não, essa parte aqui mesmo Do outro lado aqui É só aquela vielinha ali Com as casas, tá? As casinhas De boa Agora vamos pra parte de casa Deixa eu ver se eu mostrei tudo Que tinha aqui nessa Nessa outra parte da favela Que essa favela não tem nome, cara Eu perguntei ali O Bob, ele falou que não sabia Acho que ele não tem nome não Essa favela Só sei que fez que foi o Guila, mas O nome em si, tá a favela ou não? Ó, aqui tem uma entradinha, cara Você desce de carro E entra aqui Eita, subiu, subiu Aí voltou Caralho Deu bugzinho aqui Aqui eu tô flutuando Deve ter dubgado Mas a favela tá aí, cara Gigante, gigante Dá pra fazer muita coisa aqui, cara Deu pra mostrar aqui Acho que tudo, né? Da favela Tem essa parte aqui Acho que eu não mostrei Não sei o que seria isso aqui Ah, pra mim, cara Essa favela aqui é a mais bem feita Já do jogo, cara Na moral Não tem outra favela melhor Que essa aqui, não Por enquanto, velho Ela tá bem completinha, tá ligado? Tudo se encaixa aqui Do jeito que ele colocou, velho Os bequinhos Os quebra-mola Campo de futebol Até pista de skate Tem tudo aqui, velho Na moral Então é isso aí Se você gostou da favela também Deixa aquele likezinho aí Eu não tenho falado isso ano no início, né? Porque vocês esquecem de dar like Mas se você chegou até aqui Dá o like aí pra ajudar na divulgação Divulga no seu Facebook Valeu E até o próximo vídeo Falou Esqueci de mostrar um pouco Da favela pra vocês aqui também Nessa parte da ponte aqui Olha o tanto de casa Que tá indo na favela, velho Tá perto da estrada Tem tudo, velho A favela tá muito gigante Olha esses bequinhos aqui Acho que eu mostrei no último vídeo Não dá pra sair de carro aqui Mas eu vou passar É, não dá não Então agora sim O vídeo acabou Valeu, falou